Essa pista aqui é God! Eu fiz um tempo com esse carro aqui nessa pista há muito tempo. Deve estar lá nos top 5 mil. Não, não é um tempo bom. Um tempo bom. Essa tonagem nova aqui, ela bate esse tempo. Essa aqui tá bem configuradinha. Na manobra esse carro aqui, não tem jeito não, viu pai? Ó, vira demais. É tipo o Viper 2008, só que eu acho que o Viper 2008 tem mais velocidade. É Vendelzão com o Porsche Carreira. Tração traseira fácil de andar, viu? Acho que ele compartilhou a tonagem. X1Biel. É bom, esse carro dele eu não ando porque me lembra do Bra e eu não gosto não. O Mooka é fanzão do Bra e eu não gosto. Nossa, aquele filme lá. Juntou o filme do Bra e eu não gosto. Com Need for Speed. Nossa, era massa demais. Bora, Biel. Eu acho que é motor original, viu? Esse carro de frente, ele é bonitão, mas eu não gosto da traseira daquele carro não, velho. O aerofólio eu acho meio esquisito. Parece o aerofólio do Honda NSX, eu também não frito muito não. Pera aí que eu vou chamar, gente. Mano, olha a arrancada da McLaren desse Nubi Kato. A McLaren dele tá andando demais, gente. Tá andando demais. Uma ride, obrigado. Só um minutinho que eu vou ler o nome. Olha a arrancada da McLaren desse cara. O que é isso, velho, que é esse cara botando nesse carro? Parece que ela tá ruim de manobra, né? É, tá ruim de manobra. Cuidado, Smith. Meu Deus do céu. Perdeu o cheque naquela curva ali, Smith. Mano, a McLaren dele tá boa de reta, né? Mas nas curvas, eu vi que ele teve que parar o carro pra fazer a curva. Aí tá desbalanceado, né? É o famoso carro desbalanceado. Olha na reta. Aí vem um aqui, tá muito rápido. Aquele ali tá muito rápido. Eu nem sei o que que é. Que isso? É um Zonda R. Hum... Tração traseira? Tá muito rápido. Eu vou andar de Zonda R na próxima. Muito rápido. Que isso? Cês viram aquilo ali? O Zonda R de São Forza. Uai, eu achava que o Zonda R normal era melhor do que o de São Forza. Bora, vamos Colossus. Como eu já fui de CCGT, né? Eu vou agora de Supra. Que eu já corri demais nessa pista aqui com o CCGT. Eu tô achando o Supra mais de boa. Só que eu quero fazer uma versão mais pé no chão desse carro aqui. Só um minutinho que agora eu respondo. Muito brabo, mano. Muito brabo. Olha o FPS. Ah, foi porque mandaram a mensagem pra mim. Ah, eu vou tomar uma porrada. Essa parte aqui que tem muita manobra tem que ter paciência. Porque ele não consegue ser mais rápido do que um carro 4x4 nas manobras, né? Tem que esperar uma reta pra buscar. Segura. Agora vai aqui, ó. É aqui que ele responde. FPS, como é que anda com os carros desse aqui com o FPS desse? FPS. Vamos lá, vamos lá, vamos embora. Não entendi, não, velho. Segura esse corvete aí, menino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 FPS Nossa, mano, que queda de FPS Foi aquela, véi Não entendi, foi nada agora